Clique like. Militares ou, se você quiser, dos militares estaduais lá daquela galera bacana da Bahia. O que a gente vai conversar já de início? Está previsto na Constituição da Bahia, texto expresso da Constituição da Bahia. Olha só que bacana. São servidores militares estaduais os integrantes da PM e do Corpo de Bombeiros, cuja disciplina será estabelecida em estatuto próprio. Meu amigão, presta atenção no seguinte. Tem algumas coisas que eu preciso te chamar a atenção. Olha só. Servidores militares. Existe um detalhe importante aqui que você tem que observar. Segundo a Constituição da República, não a Constituição da Bahia, mas a Constituição da República, não se utiliza mais a expressão servidores militares. Embora isso esteja presente ainda no texto da Constituição da Bahia. Por que eu estou te falando isso? Porque na Constituição Federal nós não temos mais servidores militares. Nós temos os militares. Ponto. Militares. Então é só para você ficar ligado, ficar esperto. O texto da Constituição da Bahia ainda mostra servidores militares. Tudo bem, está tranquilo. Na tua prova vai aparecer servidor militar. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque você está estudando segundo a Constituição do Estado da Bahia. Beleza? Tudo bem? Sussa? Tranquilis? Então, tá bom. Esses militares ou servidores militares, eles serão organizados em estatuto próprio. Isso quer dizer que nós teremos uma lei regulamentando a atividade dos militares na Bahia. Onde é que você encontra esse assunto na Constituição da Bahia? Artigo 46 até o 49. Aí você está estudando para a prova? Então é fundamental que você vá lá na Constituição da Bahia, faça aquela leitura bacana nela, justamente nesses artigos que a gente está indicando aqui para você. Aí você complementa teu estudo, reforça, memoriza e não vai sobrar nada na prova a não ser tua pontuação. Tá bom? Vamos lá? Então, olha só. Fica ligado. Servidores militares ou militares, o mais correto, o mais adequado é apenas militares. Eles têm estatuto próprio, ou seja, lei específica regulando tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da oficiais da reserva ou ainda aqueles que foram reformados, sendo-lhes privativos os títulos, postos e uniformes militares. Esse é um texto que tem em toda a Constituição Estadual no país. Isso não é exclusividade da Bahia. Aliás, essa é uma regra prevista na Constituição Federal. Os oficiais das Forças Armadas, e aí eu vou te mostrar como é na Constituição Federal em relação aos militares federais. Os militares das Forças Armadas, eles têm direito aos títulos capitão, major, coronel, aquele uniforme bacana. Eles podem usar aquilo durante o tempo em que eles prestam o serviço militar, mas também depois que eles vão ser reformados, depois que eles, ó, vazam da estrutura militar, né? O que seria para o servidor público civil, a aposentadoria, para eles nós temos a reserva remunerada ou a reforma, tá? E mesmo estando fora de atividade, ou seja, reserva ou reforma, eles têm direito de continuar usando o uniforme, o título de coronel, capitão, major, tenente. Só mais um detalhe importante. Aqui, ó, cadê? Prerrogativas oficiais, tá? Quando a gente fala de oficiais, quando a gente fala de oficiais na estrutura militar, seja estadual, distrital ou federal, eu estou falando de tenente para cima. Sargento não é oficial. Cabo não é oficial. Soldado não é oficial. Beleza? Sussa? Tranquilis? Então vamos lá. Os postos e patentes dos oficiais da PM e do Corpo de Bombeiros Militares serão conferidos pelo governador do estado. Tenente, capitão, coronel, major, todos esses títulos e postos, né, são conferidos pelo governador do estado da Bahia para os policiais militares da Bahia e para os militares do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia. Essa é uma regra igualzinha da Constituição Federal, porque os postos, os títulos, as prerrogativas dos militares da União serão conferidos pelo presidente da República. Então, esse mecanismo que a gente verifica como se fosse uma repetição da regra constitucional numa Constituição Estadual, a gente chama isso de repetição obrigatória. Tá bom? Beleza? Então é normal você encontrar esse mesmo texto numa Constituição Federal. A Constituição da Bahia fez um Ctrl-C, Ctrl-V do texto da Constituição Federal. Tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Isso aqui é uma leitura simples, tranquila, que você vai fazer quando? Depois que você já estudou o Penal, depois que você já estudou o Processo Penal para a sua prova, né? Que você já estudou o Constitucional, o Administrativo, porque essa é uma aula mais leve, mais tranquila, até para você arejar o cabeção. Beleza, meu amigão? Beleza, bonitona? Então vamos lá. Olha só. Deixa eu apagar isso aqui, porque senão você não vai entender nada, né? Vamos falar sobre a graduação dos praças agora, né? Só um pouquinho. Deixa o cabeça apagar essa rabisqueira que eu fiz aqui e aí a gente já continua a nossa conversa, tá? Vamos lá. A graduação dos praças pelo Comandante-Geral da PM e pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, respectivamente. Olha só. Quando a gente falou em conceder títulos para oficiais, quem concede o título e o posto é o Governador do Estado em relação aos militares do Estado da Bahia. Tá bom? Agora, quando eu falo dos praças do Serviço Militar, dos praças do Serviço Militar, que são os cargos mais baixos de soldado, cabo, sargento, quem vai dar a graduação, quem vai dar essa espécie de promoção, digamos assim, para eles, é o Comandante-Geral da PM, para os policiais militares, e o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar para os bombeiros militares do Estado da Bahia. Novamente, essa é uma regra comum a diversas Constituições Estaduais e também a Constituição Federal. O Servidor Militar Estadual em atividade que tomar posse em cargo público civil permanente será transferido para a reserva, na forma da lei, salvo quando se tratar de um cargo de professor ou privativo de profissional da área de saúde com profissão regulamentada, sendo assegurada acumulação desde que haja compatibilidade de horários e não ultrapasse 20 horas semanais. Olha só que bacana. A gente está falando de quê aqui? Esse dispositivo da Constituição do Estado da Bahia permite que policiais militares, excepcionalmente, essa é uma regra de exceção, excepcionalmente acumulem cargos públicos. Então, deixa eu te falar. A regra na Polícia Militar, a regra na Polícia Militar, e não é só na Bahia, é no país inteiro isso, A regra da Polícia Militar é que o soldado, o oficial, ele só tem uma atividade profissional. Qual é essa única atividade profissional que ele tem? A de ser militar. Excepcionalmente, a gente pode ter acumulação de cargos na esfera militar. E a Constituição da Bahia permite, a Constituição da Bahia permite que o policial militar na ativa cumule cargos públicos. Que cargos públicos ele admite? Um cargo de professor ou um cargo, ou um cargo privativo de profissional da saúde. Então, eu posso ser, por exemplo, um tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia, sou médico, tenente policial militar no Estado da Bahia, e faço um concurso público para ser médico do município de Salvador. Vou poder acumular os cargos. porque a Constituição do Estado da Bahia permite. Ou então, eu sou, sei lá, engenheiro da Polícia Militar da Bahia, ou do Corpo de Bombeiros da Polícia da Bahia, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, sou coronel. E aí, eu passo num outro concurso para ser engenheiro de uma secretaria federal, de um órgão federal, ou melhor, para ser professor de uma universidade federal. Pode isso? Pode, sem problema nenhum. Sem problema nenhum pode. Por quê? Porque a Constituição do Estado da Bahia permite. E aí, eu quero te chamar uma atenção para um outro ponto que tem a ver com acumulação de cargos, acumulação de cargos, tá? Esse ponto aqui é bem bacana. e mais uma posição recente, posição recente do Supremo Tribunal Federal. Presta atenção nisso agora, tá? Isso aqui é muito importante, porque isso aqui é novidade de 2017. Isso vai cair em prova, tá? Isso vai cair em prova. A Constituição tem uma regra constitucional, Constituição Federal, tá? Eu estou falando da Constituição Federal agora. Ela tem uma regra que nós chamamos de teto constitucional. Teto constitucional. O que que quer dizer o teto constitucional? Que ninguém pode ganhar em dinheiro mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Tudo bem? Essa é a regra do teto constitucional. Acontece que o Supremo Tribunal Federal firmou um posicionamento agora em 2017 que diz o seguinte. O teto será analisado por cargo vírgula isoladamente. Olha que bacana isso aqui. ó, ó, cabeça, o que quer dizer isso? Não entendi, cabeça, não entendi, cabeça, o que quer dizer isso aí? O que quer dizer? Aqui, ó, cabsudo. Presta atenção. Ó, tem uma regra na Constituição que diz assim, ninguém pode ganhar em espécie mais num cargo público, né? Ocupando um cargo público, ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Isso aí é o teto constitucional, teu concorrente sabe disso, você tem que saber, pelo amor de Deus, né? Agora, o Supremo em 2017, ele disse o seguinte, modificando o seu posicionamento, ele disse o seguinte, que o teto deve ser analisado por cargo público. O que que quer dizer isso no final das contas? eu sou policial militar, sou médico policial militar da Polícia Militar da Bahia, sou coronel, tá bom? Ganho praticamente o teto da carreira deles lá, que não é pouco, é uma boa grana. Mas aí, eu também sou professor da Universidade Federal da Bahia e eu ganho teto constitucional, 33 mil reais. Peraí, cabeça, professor universitário ganha 33 mil reais exatamente, é possível isso, tenho doutorado em medicina, né? E tô lá na instituição há muito tempo. Então, o que acontece? Sou policial militar na Bahia, coronel, deve ter uma remuneração aí de uns 23 mil, 25 mil por mês e sou professor da Universidade Federal da Bahia, ganhando teto constitucional, 33 mil reais. Então, somando as duas remunerações, nós temos aí mais de 50 mil. O teto constitucional hoje é de 33 mil reais. Eu tô ganhando 20 mil a mais. O que o Supremo falava antigamente? Que quando se acumulassem cargos públicos e a remuneração ultrapasse o teto, tinha que existir um corte. Beleza? Tinha que existir um corte. Em 2017, o Supremo mudou de ideia, mudou de posicionamento. E aí ele tá falando que em caso de acumulação de cargo, eu tenho que analisar o teto de forma isolada. Quanto você ganha como policial militar? Ah, como coronel da polícia militar no estado da Bahia, eu ganho 25 mil. está dentro do teto. Beleza. Mas você também é professor da Universidade Federal da Bahia e ganha quanto? Ganho o teto. 33 mil. Tudo bem. Ainda está dentro do teto, então eu poderei receber as duas remunerações. Olha só. Isso aconteceu em 2017. E não é um julgamentozinho qualquer, não. Isso é um julgamento que a gente chama de repercussão geral. A repercussão geral quer dizer que passa a valer para o país inteiro. Isso passa a ser jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então, meu amigão, estou te dando um acréscimo de informação agora, que é a seguinte. Policial militar pode acumular cargos públicos? Regra geral. Não. E excepcionalmente, pode? Pode. pode um cargo de professor ou um cargo da área de saúde. Aí ele pode. E caso ele acumule esses dois cargos, a remuneração dele, no que diz respeito ao teto, será observada, será observada, o teto será observado em cada cargo. Ele não poderá ganhar em cada cargo o valor superior ao teto do ministro do Supremo Tribunal Federal. Só mais uma informação bacana, que você tem que lembrar. É a seguinte. Tem que haver compatibilidade de horários. Tem que haver compatibilidade de horários e não ultrapasse 20 horas semanais. Ou seja, o cargo que eu vou acumular não pode... Eu não posso ter uma carga horária, por exemplo, de 30 horas semanais. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Para frente, então. Vamos lá. O que mais que a gente tem de bacana aqui na Constituição da Bahia para falar sobre os militares estaduais? O servidor militar estadual da ativa que aceitar cargo, emprego ou função pública temporária não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro. E, enquanto permanecer nessa situação, só poderá ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para a promoção e transferência apenas... Peraí, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento contínuos ou não transferido para a inatividade. Essa é uma outra regra bem interessante da Constituição da Bahia que não tem previsão na Constituição Federal. Isso aqui não existe na Constituição Federal. Isso aqui existe só na Constituição da Bahia. eles permitem que um servidor público militar ocupe outro cargo público de forma temporária. Mas, ainda assim, ele fica como agregado. O que quer dizer isso? Ele fica como agregado. Quer dizer que, mesmo estando, mesmo estando, sendo militar da ativa, ele poderá, ele poderá acumular um outro cargo de forma temporária. Vou te dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais tranquilo isso. Eu sou capitão da Polícia Militar. Tudo bem? Sou capitão da Polícia Militar. E aí o governador do Estado fala para mim, olha, eu quero que você assuma um cargo de secretário de Estado. Beleza? Então, vem para cá. Você vai deixar de atuar diretamente na Polícia Militar, mas vai passar a ser secretário de Estado. Temporariamente, você está ocupando um outro cargo. Não é caso de acumulação. Eu falei acumulação, mas não é caso de acumulação, não. Aqui você vai ocupar um outro cargo. E aí você vai ficar como agregado na estrutura militar. Você não vai perder o seu cargo lá na atividade militar. Mas isso aqui é uma exceção também. E se você ficar nessa situação temporária por mais de dois anos, por mais de dois anos, sabe o que vai acontecer? Você vai passar para inatividade. Fique esperto com isso aqui. Essa é uma regra boa para caramba para cair em prova. Por que é uma regra boa para cair em prova? Porque não tem isso aqui na Constituição Federal. O examinador, se ele quiser arrancar o couro da galera, ele vai perguntar aquilo que não é igual ao texto da Constituição Federal. Vai perguntar justamente as diferenças. Então, presta atenção no seguinte. Pega a sua canetinha, marca a texta amarela, tá? E coloca aqui, ó. Marco temporária. Marco temporária. Marco agregado. Destaca aí com amarelo agregado, tá bom? E você vai destacar também, meu amigão, o seguinte. Dois anos. Beleza? Destaca aí essas três coisas, os dois anos. Quando você estiver revisando a sua aula, você vai bater o olho nessas três palavras-chave e você já vai lembrar do que nós estamos tratando. Ou do que nós tratamos. Tá bom? Belezinha? O servidor militar estadual condenado na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos por sentença transitária e julgada será excluído da corporação. Isso aqui é o que a gente chama de efeito indireto, né? Da sentença penal condenatória. No caso dos militares, basta a condenação ser superior a dois anos. Deu condenação superior a dois anos, o militar será excluído da corporação militar estadual. Essa é uma regra da Constituição da Bahia que ela tem correlação com a Constituição Federal no mesmo sentido. Só que não basta uma condenação na justiça comum, na justiça militar, enfim, uma condenação penal para que o militar seja excluído da corporação. depois desse julgamento ele será submetido a um novo julgamento. Como assim um novo julgamento? Olha só. O oficial da PM do Corpo de Bombeiros só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível nos termos da Constituição. Nos termos da lei, desculpe, mediante Conselho de Justificação cujo funcionamento será regulado em lei e por decisão da Justiça Militar, salvo na hipótese prevista no parágrafo anterior. Então, a condenação do militar por si só não é suficiente para a exclusão dele. Existe uma segunda garantia, digamos assim, de ele ser novamente julgado. Agora vamos pensar de outra forma. Ainda que ele não tenha praticado crime algum, não foi condenado por nada, ele pode ser julgado indigno do oficialato por uma transgressão militar qualquer. Administrativamente, ele é um insubordinado. Então, ele pode ser declarado indigno do oficialato. Isso aqui é um julgamento administrativo. A declaração de indignidade para o oficialato é um julgamento administrativo. Aqui é um julgamento judicial. A lei estabelecerá as condições em que o Praça perderá a graduação respeitando o disposto na Constituição Federal de 88 e na Constituição Estadual da Bahia. Não tem nada de mais aqui. Se o oficial pode perder o posto, pode perder a patente dele, os praças também podem. Quando a sanção disciplinar por transgressão de natureza militar importar em cerceamento de liberdade, será cumprida em área livre de quartel. O soldo nunca será inferior ao salário mínimo fixado em lei. de chamar atenção para isso, porque isso aqui é importante. A Constituição do Estado da Bahia diz o seguinte, que o soldo nunca será inferior ao salário mínimo. O que é soldo? É o faz-me rir, é o que o soldado ganha, é o arame, é o cascalho, é o dinheiro, é a bufunfa. é o que o policial militar e os militares do Corpo de Bombeiros Militar ganham como remuneração. Soldo. Soldo é a remuneração. A Constituição do Estado da Bahia diz que o soldo não poderá ser inferior ao salário mínimo. Tudo bem? Beleza? Sussa? Tranquilis? Então tá bom. Acontece que o Supremo Tribunal Federal acontece que o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula vinculante o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula vinculante que diz que os praças do serviço militar podem ganhar um valor inferior ao salário mínimo. Complicado isso, né? Pô, cabeça, mas a Constituição do Estado da Bahia diz que não pode ganhar menos que um salário mínimo. Pois é, a Constituição do Estado da Bahia diz que não pode ganhar menos do que um salário mínimo. A Constituição Federal de 1988 também diz que ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo. Aí o Supremo na sua ditadura constitucional vem e diz que os praças do serviço militar podem ganhar menos do que um salário mínimo e que isso não ofende a Constituição da República. É o pós-temijando no cachorro. É isso mesmo. Acho que esse linguajar tem que ser muito claro pra você fixar essa ideia. Cabece na prova eu faço o que? Na prova você vai marcar o que está na Constituição Estadual ou o que está na Constituição Federal sobre a remuneração mínima. Você só vai marcar a súmula se o Supremo ou se a banca pedir a posição do Supremo. Beleza? Tranquilis? Sussa? Então tá bom. Vamos pra nossa próxima slide pra gente liquidar essa fatura aqui e já poder passar pra mais assuntos de direito constitucional estadual baiano. Os direitos, deveres, garantias, subsídios e vantagens dos servidores militares, bem como as normas sobre admissão, acesso na carreira, estabilidade, jornada de trabalho, remuneração de trabalho noturno e extraordinário, readmissão, limites de idade, condições de transferência pra inatividade, serão estabelecidos em estatuto próprio de iniciativa do governador do Estado observada na legislação federal. A parte mais importante desse texto aqui é a seguinte. a iniciativa de lei a iniciativa de lei pra regular remuneração, acesso ao cargo, carreira, admissão, jornada de trabalho e tudo mais é do governador do Estado. Isso quer dizer que nenhum deputado estadual pode apresentar projeto de lei pra tratar desse assunto em relação aos policiais militares no Estado da Bahia. Quem vai fazer isso? governador do Estado. E se o governador do Estado não fizer? Ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer porque é ele. É uma competência exclusiva do governador do Estado que é o chefe maior da polícia militar no Estado da Bahia. Na verdade, todo governador do Estado é o chefe maior da polícia militar no seu Estado. O presidente da República é o chefe maior das forças armadas no Brasil inteiro. Servidores militares estadual é elegível atendidas as seguintes condições. Essa é uma regra constitucional federal que você vai encontrar lá no artigo 14 da Constituição Federal e também aqui na Constituição Estadual. Os militares podem se candidatar a um cargo público eletivo. Digamos que o militar quer ser vereador, quer ser deputado, prefeito, governador, senador, presidente da República. Então, ele pode, não tem problema nenhum, mas existem algumas regrinhas que têm que ser observadas. São regras constitucionais extremamente importantes e simples. Olha só, primeira coisa que eu quero que você grave a respeito disso. Militares podem ser candidatos? Podem disputar cargos eletivos? Resposta, podem, sem problema nenhum. Resposta, positiva. Beleza, meu amigão? Beleza, bonitona? Gravou isso, né? Então, tá bom. Agora, olha a regrinha que a gente tem que observar. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Essa é uma regra constitucional federal que foi obrigatoriamente copiada para a Constituição do Estado da Bahia. Se ele tiver menos de 10 anos na atividade militar, ele é afastado da atividade militar definitivamente. Definitivamente. Ganhando ou perdendo a eleição, ele está fora da atividade militar. Se ele quiser voltar a ser militar, ele tem que fazer um novo concurso público. Se contar com mais de 10 anos, será agregado. Se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade com os proventos proporcionais ao tempo de serviço. Legal, né? Então, aqui existe uma diferença dos militares com mais de 10 anos e os militares com menos de 10 anos. Os que têm menos de 10 anos, se eleitos, vão para a inatividade. Estão fora da atividade militar. Se perderem a eleição, continuam fora da atividade militar. Eles não voltam para o cargo dele. Isso é para os que têm menos de 10 anos. Agora, o militar que tem mais de 10 anos de carreira, o que acontece? Ele vai disputar a eleição. Perdeu a eleição. Perdeu a eleição. Nesse caso, quando ele perde a eleição, ele pode voltar para o seu antigo cargo. Pode, porque ele ficou como agregado. Agora, cabeça, ele foi eleito, diplomado. Agora ele é vereador, é perfeito, é deputado, é senador, ou é presidente da república, ou é governador. Nesses casos, nesses casos, ele sai, ele é excluído da corporação militar porque ele vai para a inatividade de forma remunerada. Ele é aposentado na estrutura militar. É isso aí. Ele é aposentado na estrutura militar. Então, quem tem menos de 10 anos é excluído, ganhando ou não a eleição. Quem tem mais de 10 anos só é excluído, ou digamos assim, só é passado para a inatividade se eleito. Se não for eleito, volta para o cargo dele. Belezinha? Sussa, tranquilos? Falei para você, aula tranquilinha, light, bem bacana. E agora, a gente para por aqui e daqui a pouquinho tem mais aula da Constituição do Estado da Bahia. Até daqui a pouco. Tchau,